O programa de pós-graduação em Agronomia e Produção Vegetal está completando 25 anos. Este programa faz parte do Departamento de Fitotecnia e Fitosanitarismo do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. E ao meu lado, o professor Aníbal, que coordena este programa e, pelo visto, tem muitos resultados a apresentar, como dá para ver nesta exposição de painéis aqui ao nosso lado. E eu perguntaria para o professor Aníbal quais são estes resultados conseguidos nos últimos 25 anos em termos de alunos pós-graduados, teses defendidas e outros itens importantes que impactam a agropecuária paranaense e brasileira. Bom, professor, essa sua pergunta é muito difícil de responder em dois minutos. Se a gente puder falar umas três horas, eu acho que estaria melhor para fazer um resumo. Porque, afinal, 25 anos, onde nós temos 542 defesas de teses e dissertações, isso significa muito, é uma história muito longa. Sobre os mais diversos assuntos da produção vegetal. Nós temos quatro linhas no programa, quais sejam produção vegetal em sistemas integrados, onde o nosso programa foi pioneiro no Brasil, no mundo. A pesquisa com integração lavoura-pecuária surgiu no nosso programa, há 25 anos atrás, com o nascimento do programa. Que, aliás, é extremamente importante na questão ambiental. Que foi, depois, reconhecido e se tornou um programa a nível nacional e a mundial. Nós executamos, inclusive, simpósios internacionais em Curitiba sobre essa temática. Grande repercussão. Temos hoje dezenas de egressos que estão, hoje, como professores de outros cursos, pesquisadores de outras instituições, trabalhando com essa temática, então, esse é apenas um exemplo de uma linha. E as outras três linhas? Aí nós temos a linha de manejo de culturas, onde está o maior programa dentro da universidade, o maior programa que existe, que é o melhoramento de cana, que responde, hoje, por cerca de... É um número preciso, eu não sei, mas existe algo como 80% da cana cultivada, né? No Brasil, os cultivares saíram desta situação. O Paraná, que saiu daqui, pelo programa Riveza, né? Sim. Que é em parceria com outras universidades, mas coordenada pelo nosso programa. Um exemplo, nós temos o programa de morfogênese e biotecnologia, onde toda a pesquisa da Aralcária, coordenada pelo professor Flávio Zanetti, nesses 25 anos, aliás, ele foi o primeiro coordenador desse programa, né? Que, aliás, é a árvore símbolo do Paraná. Perfeito. Então, há um resgate, o programa tem essa preocupação, né? O professor Flávio, em especial, de resgatar a árvore que, se não houver alguma coisa contrária, ela tenderá a desaparecer efetivamente, né? Então, há uma questão legal que se impede de cortar, mas, uma vez que se possa cultivar e fazer uso, certamente que isso modifica totalmente o rumo, né? E haverá um interesse maior de se, novamente, voltar a plantar Aralcária. Essa é a linha de morfogênese. E temos a linha de fitossanidade. Que aí é extremamente grande. A gente trabalha na busca de todo o controle biológico, de parasitas, para reduzir o uso de insumos, de doenças também, né? Procurando estabelecer formas de controle. Minhos agressivos ao meio ambiente. Que fujam ao calendário. Aquilo que a indústria coloca, simplesmente, calendarizado, de aplicar a qualquer momento ou a cada situação. E, às vezes, basta uma avaliação agronômica para dizer, não, não há necessidade. É isso que o pessoal da fitossanidade procura colocar. E a gente tem conseguido mostrar que se pode reduzir, substancialmente, o uso de fujidas, fujidas e adubos e produzir mais. Eu diria assim, hoje, a nossa grande meta, ela está de acordo com aquilo que a FAO coloca para o mundo, preconiza para o mundo. É produzir mais com menos. A gente precisa produzir mais. Utilizando menos adubos, menos insumos em geral. Aumentando a produtividade e reduzindo custos. E eu vejo que o nosso programa atingiu perfeitamente esses objetivos, se alinhou. As quatro linhas estão alinhadas com esses objetivos. E hoje é uma festividade para comemorar esse sucesso dos 25 anos. Você que está nos assistindo pode perceber o quanto tem de trabalhos efetuados que estão disponíveis para o incremento da produção, da produtividade, da agricultura paranaense, da agricultura brasileira e, inclusive, em aspectos sendo seguidos pela agricultura mundial. Porque a própria Nações Unidas prevê que há uma necessidade de aumento de 20% da produção mundial de alimentos. E eles esperam que o Brasil aumente em 40% a produção até 2030 para as pessoas que vão nascendo no mundo terem suficiência de alimentos. E isto muito se deve, e devemos muito, a esses trabalhos que são executados dentro da Universidade Federal do Paraná, no nosso setor de ciências agrárias e dentro de programas de pós-graduação como estes que vocês veem. E todos estes resultados estão disponíveis para você. Basta você nos consultar. Muito obrigado, professor Aníbal, por estas explicações e parabéns por estes 25 anos de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.